A Ana Cláudia é mãe da Heloísa de um mês e 15 dias de vida. A pequena nasceu com artresia de coanas, uma falha no desenvolvimento da comunicação da cavidade nasal e isso a menina não consegue respirar. A mãe não sabe mais o que fazer. Ela está aqui no Hospital Materno Infantil acompanhando a filha que está internada. Ela nasceu em uma outra maternidade, mas como ela não tinha a UTI infantil, a mãe trouxe a menina para cá. Ela está sendo acompanhada o tempo todo e precisa fazer uma cirurgia imediatamente. O problema é que o hospital não tem o equipamento necessário e isso é uma coisa que você não pode fazer nada. Não, não posso fazer nada e também não posso esperar, não posso me calar, entendeu? Eu tenho que correr atrás, eles não me dão resposta de nada, não tenho equipamento. E no hospital que tem o equipamento não tem a UTI, aqui tem a UTI, mas não tem a vaga. E aí essas coisas estão só, cada dia, complicando mais para mim, porque cada momento eu posso olhar para ela. Ela não está respirando mais, porque ela usa uma cândula de guedel, um aparelhozinho que põe na boca e através daquele aparelho que ela respira pela boca, ela não respira pelo nariz. E nessas imagens aí, nós estamos poupando o rostinho dela, mas as mãos dá para ver que ela está forte, que ela é saudável. Ela é saudável, ela só precisa mesmo dessa cirurgia para a gente sair daqui com ela tranquila. E como é que é isso? Não tem o equipamento? O que equipamento seria esse? É o equipamento cirúrgico, que a otorrino precisa para fazer a cirurgia dela. É todo aquele equipamento da sala de cirurgia, para destruir, tudo. É o equipamento cirúrgico, não tem. E não tem a vaga da UTI. E a regulação, já deu sinal? Não, ninguém não foi atrás de mim para nada. Para nada, nada, nada. Ninguém me procurou. Mas o nome dela está na regulação? Está na regulação. Dizem que está. É só o que as médicas me falam, que está esperando, esperando resposta, esperando resposta e nada. Nós estamos acompanhando o caso da pequena Heloísa e agora, Ana Cláudia, é o momento. Faz um apelo para o pessoal conseguir uma vaga para vocês, porque a mãe sofre junto, né? A mãe está internada junto, então faz um apelo para que o pessoal possa te ajudar e essa vaga possa sair para que você consiga salvar sua filha. Eu só preciso mesmo da vaga da UTI ou desses equipamentos aqui no materno, porque está difícil para mim, não está fácil ver cada dia mais ela ficando ali naquele quartinho, lutando pela vida. E eu não poder fazer nada por ela, Jaqueline. A única coisa que eu posso fazer por ela é brigar, gritar, entendeu? Me expor, expor a vidinha dela, que já nasceu sofrendo. Então, assim, gente, me ajuda a conseguir essa vaga de UTI, esse aparelho, quem tem para fornecer, para trazer para cá, faz alguma coisa por ela, por favor.